Não existe nenhum projeto tão importante na vida de ninguém que justifique você abandonar a sua família e seus filhos. Deus criou o homem, o ser humano, do sexo masculino e disse que não era bom que ele ficasse só para cumprir a missão que o ser humano tem na face da terra. E ele criou também a mulher para ser uma cooperadora. E o ser humano, então, ele é, por natureza, para trabalhar em parceria. E a família, ela não é, ela não pode ser entendida como um estorvo, ela não pode ser entendida como um peso. E aqui, essa atitude de Getro em trazer a esposa de Moisés é, sem dúvida, algo importante. Talvez, nós não podemos e, de fato, não temos informações suficientes para isso para entrar nos detalhes disso. Nós não sabemos o que acontecia na família de Moisés. Mas o fato de Deus querer que essa informação ficasse registrada é porque ele queria, de fato, nos dar alguma ideia nesta direção. E, às vezes, para não pensar que, ah, reverendo, mas o que acontece com a família desse povo? Moisés separava, tinha tantas mulheres. Será que é realmente importante isso? É, irmãos. É muito importante. Se não fosse importante, Deus não iria, como nós vimos no capítulo 4 de Êxodo, no versículos 24 a 26, Deus queria, estava ao ponto de matar Moisés. Infelizmente, para a nossa tristeza e a curiosidade de muitos, nós não sabemos o motivo por que Deus queria matar Moisés. Mas tinha alguma coisa a ver no casamento dele, porque a solução veio da própria Zípora. Então, a lição que a gente aprende dessa primeira parte da missão de Getro é que qualquer pessoa que se envolve no trabalho para servir a Deus tem que pensar na sua família. Deus não chama, irmãos, para servir no corpo de Cristo pessoas arrancadas da família. Então, a lição que a gente aprende dessa primeira parte da missão de Getro é que a gente aprende dessa primeira parte da missão de Getro